Oiêêêê, se eu tivesse visto esse vídeo quando eu comecei o canal, eu teria conseguido um milhão de visualizações muito, 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 muito antes. E eu vou mostrar agora como você vai conseguir isso. Mais de um milhão de visualizações em todo o período do meu canal em que eu comecei a postar vídeo em junho de 2020. Impulsionar as visualizações. Eu estou falando por ordem de importância, então os passos finais têm mais peso. Mas você deve usar todos os passos, todos os dias no seu canal ou não conseguirá as suas tão sonhadas um milhão de visualizações. E você não quer isso, certo? E no final eu também vou falar do meu maior segredo para ter esse sucesso. Eu fiz esse vídeo com muita dedicação para te ajudar. Esse é um vídeo especial. Muito obrigada a todos por essas um milhão de visualizações que não seriam possíveis sem vocês. Comunidade. Uma das maneiras de impulsionar os seus vídeos é a aba Comunidade. O engajamento é muito importante para o YouTube e conta como uma atividade no seu canal. É tão importante que se você não pode fazer um vídeo, se criar um post já ajuda bem. Percebe a importância de um post? Crie posts na aba Comunidade nos dias que você não faz vídeo. Isso ajuda a dar uma continuidade no engajamento do seu canal. Você pode, inclusive, divulgar vídeos que já foram ou vídeos que vão acontecer. Também já ajuda a impulsionar as suas visualizações. Outra coisa que você pode fazer na aba Comunidade são as enquetes. Envolva o seu público, pergunte, faça eles se sentirem úteis. E aí você usa essas informações para ajudar a impulsionar as visualizações do seu canal. Quando você cria posts, você pode dar dicas, passar informações ou desejar Feliz Natal ou um bom final de semana. Isso ajuda o engajamento do seu canal. Ou seja, as pessoas respondem Feliz Final de Semana para você também. Feliz Natal para você também. O YouTube observa tudo isso. Os algoritmos observam o comportamento da sua audiência, do seu público, engajando no seu canal. É uma das três coisas mais importantes para você ter mais visualizações e para você ser recomendado, para os seus vídeos serem recomendados pelo YouTube. Uma das três coisas é o engajamento. Então aproveite a aba Comunidade. CTA, chamada para a ação. A chamada para a ação para outros vídeos ajudam bem. Faz a pessoa ver mais vídeos do seu canal e não sair dele. É esse o nosso objetivo. Eu vou falar várias coisas aqui que vão ajudar a fazer a sua audiência a ficar no canal. É muito importante que as pessoas passem de um vídeo para o outro. O YouTube percebe isso. Os algoritmos observam esse comportamento na sua audiência. Então, agora vem a próxima. Playlists. Use as playlists também para as pessoas não saírem do seu canal. Aí então elas vão ver mais vídeos ainda. Sempre que possível, mostre as playlists. Então, como está aparecendo agora, aqui do lado direito a minha playlist, então faça isso também. Lembre-se dos cards e das telas finais. Você pode continuar fazendo a pessoa ficar no seu canal assistindo o próximo vídeo, o próximo e o próximo. Eu testei e funciona muito as tais playlists e telas finais. Configurações do canal. Eu não vou ensinar você a configurar o canal hoje. Lógico, tem um vídeo aqui no canal. Na verdade, o minicurso 4.000 horas fala sobre cada item que eu estou falando aqui no vídeo e vale a pena você maratonar essa playlist que virou o minicurso. Aí você vai maratonar e em seguida playlist de SEO, por exemplo. Vale a pena porque você vai ter conhecimentos suficientes para conseguir um milhão de visualizações. Agora eu estou só falando de tudo o que você precisa. Ah, lembrando que no final do vídeo eu vou te dar um checklist para você sempre fazer isso em todos os seus vídeos no canal. Configurações do canal são muito importantes e podem levar ao sucesso ou a zero visualizações. Como assim, Eliana? Verdade. Se você não ajudar o YouTube com essas configurações para destravar o seu canal, o YouTube não pode te ajudar, certo? Então, lembre-se de fazer as configurações no canal. Tem no minicurso. SEO O que é SEO? SEO é Search Engine Optimization, ou seja, indexação orgânica, que tem o objetivo de colocar você na primeira página das buscas do YouTube. É assim que canais pequenos, como eu fui também, usei muito isso. E é assim que a gente consegue mais visualizações, porque o YouTube ainda não recomenda os nossos vídeos. Ele nem conhece o nosso canal dentro de milhares de canais que são criados todos os dias. Então, nós precisamos nos destacar por esforço próprio. E é muito bom saber que a gente pode fazer acontecer. Não esperar o YouTube recomendar. Aí, então, se você está na primeira página das buscas, as suas visualizações vão aumentar. Não é ótimo isso? Então, só tem que dar certo. E depende da gente. Foi assim que eu consegui fazer o meu canal decolar. Então, não deixe de aprender sobre SEO. SEO são as técnicas das tags, ou seja, são as palavras-chave com mais visualizações e menos concorrência. E a gente aprende a descobrir essas palavras para colocar no título, na descrição. E então, os algoritmos vão entender melhor o que é o nosso vídeo e ranquear. Se a gente estiver na primeira página das buscas, de milhões e milhões de buscas, lógico que a gente vai ter mais visualizações. Percebeu como é importante aprender isso? Você tem que ficar expert no assunto, que é só assim que o seu canal vai crescer. E se o seu canal já for grande, é lógico que com SEO Boom, em cada vídeo, você vai ter o maior faturamento no AdSense, por mais visualizações. Lembre-se de usar esse trabalho de palavras-chave no título e na descrição em todos os seus vídeos, nos novos que você vai criar e arrumar nos antigos que devem estar sem. Quando eu aprendi sobre isso, também tive que arrumar todos os vídeos do meu canal. Então, a pesquisa de palavras-chave nos vídeos são sobre o título, o tema, o assunto do seu vídeo. Mas você também tem que fazer as palavras-chave estarem no seu canal, na aba sobre, dentro das configurações do seu canal. E essas são as palavras-chave genéricas sobre todos os assuntos do seu canal, sobre o que o seu canal aborda. Ajude o YouTube a te ajudar. É assim que faz. Coloque essas palavras importantes no título, na descrição e no campo tags, que não é mais usado para isso e sim só para digitações erradas de palavras digitadas erroneamente, mas eu ainda uso no campo tags. Use a extensão chamada TubbyBuddy. E essa extensão mostra em que lugar cada palavra-chave que a gente escolheu está. Se está em primeiro, segundo, terceiro lugar, aparece uma bolinha com o número do lado das tags. Então, eu gosto de colocar até para eu ter parâmetros sobre isso. Essa extensão também eu tenho no minicurso 4.000 horas, como você instala e como você vai usar para você encontrar as palavras-chave com menos concorrência e mais buscas para você começar a ficar na primeira página e aumentar suas visualizações. Não adianta reclamar que o YouTube não recomenda os seus vídeos. O YouTube só recomenda os vídeos quando ele encontrar o seu canal. Se você tem poucas visualizações, dentre milhares de canais com poucas visualizações, o YouTube nem te encontra. Se destaque com as visualizações através de S e O. Thumbnails, junto com o título, é a diferença entre mais views ou zero. Acredite em mim, é a primeira coisa mais importante que os algoritmos observam. Se as pessoas clicam nas suas thumbnails. Então, lembre-se, os algoritmos seguem as pessoas. Se as pessoas clicam nas suas thumbnails, os algoritmos vão atrás e vão observar e ranquear melhor o seu vídeo. Click to rate, que é o CTR, que é taxa de cliques nas suas thumbnails, é muito importante. Você já sabe onde fica isso no YouTube Studio? Se você não sabe, precisa saber. Você precisa saber as estatísticas de cada vídeo para ver onde você acertou e onde você errou. Dica fica dentro de alcance. Lá aparecem as taxas de cliques dentro de estatísticas no YouTube Studio. A segunda coisa mais importante é a retenção dos vídeos. Eu tenho várias dicas para conseguir fazer os seus vídeos terem mais retenção. Vou te falar já já. E a terceira coisa é o engajamento. Já falamos sobre isso. A audiência vê a sua capa e clica ou não. Como você faz para chamar a atenção das pessoas? Para clicarem na sua Thumbnail. Naturalmente, o título também é complemento. É muito importante. Mas aí, se você tiver cores contrastantes, normalmente recomendamos que você faça um fundo escuro, porque a plataforma do YouTube tem fundo claro. Então, você já tem o primeiro contraste aí. O segundo contraste é na cor da fonte, a cor da letra da capa do seu vídeo. Então, se o fundo é escuro, para você ter contraste, você precisa de cores claras. Então, se o fundo é preto, azul marinho, vinho, você vai usar fontes verde claro, amarelo claro, branco. Aí, você vai ter esse contraste que a gente precisa para atrair o olhar da audiência. Os algoritmos conseguem detectar o que tem na capa. Acredite se quiser, mas é verdade. Eles entendem até se tem uma pessoa sorrindo ou não. Então, os metadados que antigamente eram entendidos como somente texto, agora as imagens também são entendidas pelos algoritmos. Então, naturalmente, as pessoas têm mais atração por imagens interessantes. Coisas que atraem o olhar da audiência são ícones, setas, né? Você põe uma seta direcionando para o texto da Thumbnail. Ou, por exemplo, logos. Você coloca o logo do YouTube, ou se você está fazendo de alguma plataforma, coloca o logo desse site. Isso também atrai a atenção da sua audiência. Então, qual é o objetivo? É deixar o algoritmo feliz? Não! É atrair o seu público para que chame a atenção e ele clique. Ah, outra coisa interessante são marcas d'águas. Elas são mensagens meio subliminares, como, por exemplo, quando eu falo sobre monetização do canal, eu coloco bem clarinho, assim, quase confundindo com o fundo, os dólares voando na capa do meu vídeo. Isso realmente acaba dando essa sensação de dinheiro, né? De ganhar, de faturar. Isso também pode te ajudar. Eu vou fazer uma live só de Thumbnails. Acredito que é a semana que vem. Então, fique ligado, porque se você ver esse vídeo mais pra frente, já vai estar na playlist de lives. Retenção. Eu sei que eu falo disso muito aqui no canal. Eu tenho vídeo no minicurso sobre isso. Mas eu não poderia deixar de falar, porque eu estou falando de um milhão de visualizações. Então, eu vou dar um resumo aqui para ficar no seu checklist de tudo que você tem que fazer em cada vídeo. Vamos começar pela iluminação. Você não tem uma iluminação cara? Você não tem grana? Não tem problema. Vá para perto de uma janela bem grandona que você tem na sua casa e fique de frente para a luz. A luz ficando atrás, você vai ficar tudo escuro. Então, faça vídeos que tenham uma boa iluminação. Que você tenha um cenário simples como uma parede branca. É o suficiente para você fazer um bom conteúdo. Se você tiver a oportunidade de fazer um cenário um pouco mais complexo, é interessante. Mas se não, não tem problema. O importante é o conteúdo. A outra coisa importante é o áudio. Se você faz um vídeo que o áudio está ruim, as pessoas passam para o próximo vídeo ou para o próximo canal, que é pior. O áudio tem que ser claro, alto e perfeito. Aprenda a fazer isso. Também tem um vídeo no canal. Outra coisa que ajuda na retenção é o roteiro sem enrolação. Fale em 10 ou 15 segundos o que você vai mostrar no seu vídeo e passe para o vídeo correndo. Eu já enrolei bastante e descobri que a retenção diminui. Aí eu passei a ir direto ao assunto e descobri que a retenção aumenta. Porque as pessoas até 15 segundos ficam analisando se vão sair do vídeo ou ficar. Então, esses segundos são importantíssimos para convencer a pessoa a ficar. E se você vai direto para o conteúdo, a pessoa fica. Quando ela está pensando em sair, entra o conteúdo e ela fala Peraí, deixa eu ver mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E viu tudo. Se você tiver acima de 25% de retenção, você já tem um vídeo bom. Se tiver acima de 30%, você tem um vídeo de sucesso. Ah, no final eu vou dar o checklist do que eu estou falando aqui no vídeo. Porque você tem que colocar isso na parede do lado do seu computador para você usar todos os dias no seu canal. Fala a verdade. Eu ajudo bastante, certo? Recomendação do YouTube Crie vídeos para a sua audiência porque os algoritmos seguem as pessoas, seguem a audiência e não os seus vídeos. Onde as pessoas estão indo, os algoritmos dão mais atenção. Veja dentro do YouTube Studio se os seus vídeos têm mais de 25% de retenção e o número da taxa de cliques. Naturalmente, se o seu nicho, você tiver concorrentes que não fazem boas thumbnails, boas capas de vídeo, você pode ter uma taxa de cliques de 8%, que é muito bom. No meu nicho, que todo mundo faz direito porque todo mundo ensina a fazer, e eles são bons, no meu nicho, você ter uma taxa de 4% é um sucesso, é muito bom. Então vai depender do seu nicho e da sua concorrência. Outra coisa para você ter boa retenção é criar vídeos que a audiência está procurando. Então veja os vídeos que foram bem, que tiveram alta taxa de cliques, retenção, bom engajamento, as pessoas curtiram, comentaram, e faça mais vídeos dentro desse assunto, desse tema. Continue abordando isso porque a audiência está gostando. Isso é bom. A mesma coisa para os vídeos que estão indo mal. Observe os que não foram bem, que não tiveram muitas visualizações, nem taxa de cliques, e não faça uma capa desse tipo, não faça mais vídeo desse tipo. Nunca mais! Resumindo, uma boa retenção é quando você consegue que as pessoas fiquem mais tempo, que você tenha alta taxa de cliques e um bom engajamento no vídeo. Frequência. Poste na mesma hora e dia. O que é que eu vou fazer isso? Porque você faz com que a audiência saiba quando que vai ter vídeo no seu canal. Por quê? Lembra que eu falei que o YouTube não notifica tudo que você posta? Nem vídeo, nem poste na comunidade. Não notifica tudo que você coloca no canal, para todos os seus inscritos. Todas as redes sociais são assim. Facebook, Instagram. É normal. Não é o YouTube que faz isso. Então, se você postar com frequência no mesmo dia e na mesma hora, ou nos mesmos dias e nas mesmas horas, a sua audiência vai saber e vai atrás do seu vídeo no dia e a hora marcada. Lembre-se de colocar esses mesmos avisos no banner do seu canal. Os dias e as horas que você posta vídeos. Do mesmo jeito que se você ficar um tempo sem postar vídeos, a sua frequência foi embora. Aí o YouTube não notifica mais nenhum inscrito quando você começar novos vídeos. Só vai notificar os novos inscritos. É assim que acontece. O YouTube e as redes sociais, de modo geral, só enviam notificações para as pessoas que estão mais engajadas no canal. Então, não são todas as pessoas que recebem as notificações. Antes de eu falar do segredo que eu prometi, você viu que esse vídeo vai te ajudar muito. Certo? Então, inscreve-se e clica no sininho pretinho, senão o YouTube não te avisa. E curte! A gente sempre combina isso aqui no canal. Dá um like! O meu segredo. O meu segredo é que não existe fórmula mágica, mas sim um trabalho de conteúdo de valor com consistência. Seja perseverante e aplique essas técnicas de forma correta. Não espere um vídeo viralizar. Conte com você mesmo. Conte com o seu trabalho e o seu esforço. Eu testei e funcionou para mim. Vai funcionar para você. Então, não é o primeiro ou o quinto passo desse vídeo mais importante. Mas sim todos. Todos os passos, todos os dias, em todos os vídeos. Esse é o segredo. Tira um print dessa tela que eu estou mostrando agora, para você aplicar tudo nos seus vídeos, para ter um milhão de visualizações. Ou vá até o meu canal VIP do Telegram. É de graça. E pega o PDF. O link está na descrição. É para usar tudo para as suas tão sonhadas um milhão de visualizações. Com certeza chega. E conta nos comentários se o seu canal já é monetizado ou não. Eu quero saber para poder criar outros vídeos para você. Já parte para esses dois vídeos na tela final, para aprender os próximos passos para um milhão de views. Espero mesmo ter te ajudado de coração. Forte abraço. E até o próximo vídeo.